Neste 7 de setembro, eu quero destacar que dia após dia estamos trabalhando para que o turismo e a cultura voltem a crescer de forma segura e eficiente, respeitando todos os protocolos de biossegurança. Primeiro, nós cuidamos da sobrevivência dos dois setores e agora vamos promover a retomada, com campanhas de incentivo, o nosso selo do turismo responsável, a lei Aldir Blanc, o fomento por meio do Fungitur, entre outras ações. Sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, conseguimos a missão de desenvolver o turismo e a cultura e fazer com que eles sejam importantes pilares da nossa economia, tendo como foco também a saúde, os empregos e a renda dos brasileiros. Contamos com o apoio de todos. Viaje pelo nosso querido e amado Brasil!